Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Olha gente, presta atenção nessa frase de Santo Agostinho que eu vou dizer pra você hoje. Presta atenção, aliás, você deveria escrever ela depois, colocar na frente aí, coloca também na geladeira aí, viu? Escreve também aí na sua mesa de trabalho. Dois homens olharam através das grades de uma prisão. Um enxergou a lama, o outro as estrelas. É isso mesmo, gente. Depende de como nós olhamos a nossa vida, aquilo que nós vamos enxergar e aquilo que nós queremos enxergar. Se eu olhar somente pra baixo, se eu olhar somente para o chão, eu não vou ver nada além de lama e vou achar que a nossa vida não passa de lama, de barro que deve ser pisado. Agora, se eu olhar pra cima, se eu olhar para além, eu vou enxergar estrelas e vou perceber que um dia eu vou alcançar essas estrelas. E o meu coração se enche de esperança, se enche de alegria. Depende, depende de como você quer olhar a sua vida hoje. Você quer olhar somente pra baixo? Você quer somente olhar para os seus problemas? Você quer somente olhar para a dor? Você quer somente olhar para as situações difíceis? Você quer olhar somente para as coisas que deram errado? Então você não vai sair do lugar. Fica aí, choramingando e lamentando. Agora, se você quiser tomar uma decisão verdadeira na sua vida, olhe pra cima. Veja o caminho a ser percorrido. Veja as estrelas a serem atingidas. Veja! Veja quanta coisa pode ser feita. Olhe pra tantas e tantas pessoas ao seu redor. E perceba como você tem muito pra fazer e mudar. Assim sua vida vai ser diferente. Olhe para cima. E veja as estrelas. Vamos rezar aqui então, gente. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos hoje. Santificai o nosso caminho. Dá-nos sempre força e ânimo para olhar para cima. Para ver além. Além dos problemas. Além das dificuldades. Além das críticas. Que possamos, Senhor, sempre olhar para vós. Para que o nosso coração cheio de esperança e paz possa chegar sempre. A vitória que vós mesmo, Senhor, nos prometeis. Abençoai o nosso dia. Abençoai, Senhor, todos os que estão conosco neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.